Abre mão, deputado. É pra acelerar, não? Não, é pra... Se você se autorizar a abrir o painel, pode falar uma outra vez. Não, eu tentei fazer que a sua votação encerrasse na terça. A oposição não está com pressa de acabar, não. Não, sem problema. Então vamos lá. A oposição não tem pressa de acabar essa votação. Quem está preocupado em ferrar o trabalhador tem que ter pressa mesmo. Nós não. Nós queremos que o Brasil vá bem. Vocês, com a impaciência de vocês, vão acabar com o futuro do trabalhador brasileiro. Eu fico aqui a noite inteira, eu fico amanhã a favor do trabalhador brasileiro. Vocês não têm dúvida disso. Nós queremos votar não ao texto. Votar não ao texto. Vão para o aeroporto, peguem o avião, mas não esqueçam de pedir muito perdão ao povo brasileiro e a Deus por essa sacanagem que vocês fizeram com o povo brasileiro. Orientação de bancada.